Olá, boa noite. O presidente Michel Temer participou agora há pouco de um jantar com empresários de vários setores e diferentes países inscritos no Fórum de Investimentos Brasil em São Paulo. Veja como foi. E nestas brevíssimas palavras, naturalmente eu não quero antecipar aquilo que direi amanhã. Acho que quero apenas lançar breves mensagens neste momento para dizer que, em primeiro, nós continuaremos empenhados na nossa agenda de reformas. Os senhores viram o que disse o presidente Moreno. E reformas que modernizam a nossa economia. Por isso, nós não deixaremos de triar o caminho que pré-traçamos. Os senhores sabem que há um ano nós começamos uma travessia, presidente Cafarello. E nós já avançamos muito. Nós estamos fazendo o que não se fazia neste país, meus senhores, e meus senhores, há mais de 20 anos. E agora nós estamos completando a travessia. Esta é a primeira mensagem muito rápida que quero dar. A segunda mensagem, também rápida, é a de que o setor privado desempenha um papel essencial no desenvolvimento do país. Daí, nossa determinação em aprimorar o ambiente de negócios. É evidente, quero dizer a todos, que isto não é uma posição do governo. Não é uma posição nossa, e muito menos minha. É uma posição da estrutura constitucional do Estado brasileiro. Porque a Constituição brasileira, o ministro Aloysio, quando trata da estruturação do Estado, estabelece o prestigiamento da iniciativa privada. Na convicção mais plena que teve o constituinte brasileiro de 87 e 88, de que o poder público só consegue produzir adequadamente se tiver uma boa parceria com a iniciativa privada. Aliás, eu vou até dizer o seguinte, muitas e muitas vezes, eu vejo correntes políticas, né, que querem o combate ao desemprego, mas não querem o prestigiamento da iniciativa privada. E aí eu mesmo me pergunto, a mim mesmo, como é que nós podemos combater o desemprego, se não incentivarmos a indústria, o comércio, o setor de serviço, o agronegócio? Não é, ministro Lairon, que, aliás, hoje faz aniversário. Deve merecer um aplauso de todos. E com toda a fraqueza... O Diogo também, claro. O Diogo também, claro. Vejam que tudo é comemoração, né, inclusive, por estes gestos, este aplauso, nós estamos comemorando o sucesso extraordinário do que fizemos até agora, e, particularmente, presidente Moreno e Diogo do MAPEX, do encontro que teremos amanhã. E, por fim, eu, muito rapidamente também, queria transmitir-lhes uma mensagem de otimismo, né? Eu diria assim, o Brasil está de volta, né? A inflação está sob controle, nós criamos condições para a redução responsável dos juros, e a economia voltou a crescer, né? O emprego começa a recuperar-se. E deixamos para trás, meus senhores e minhas senhoras, a maior recessão da história brasileira. Nós sabemos, e todos sabemos aqui, nós vamos ignorar este fato, que os desafios ainda são muitos. Mas nós não tenhamos dúvida. O Brasil é muito maior do que todos estes desafios circunstanciais, acidentais, que ocorrem nos últimos tempos. Portanto, eu desejo a todos, aqueles que são de outros países, né? Se alguém estiver aqui, excelente estada no nosso país. E nós tenhamos aqui boas conversas a partir de amanhã, boas descobertas e bons negócios. Meus ministros, aliás, os ministros do nosso governo já estão presentes aqui, e, obviamente, estarão todos dispostos às mais amplas conversas ao longo destes próximos dias. Por isso, eu também, tal como fez o presidente Moreno, quero erguer um brinde a esta reunião e a reunião de amanhã. Saúde! 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 Este foi o discurso do presidente Michel Temer nesta noite, durante um jantar com empresários de vários setores e diferentes países, inscritos no Fórum de Investimentos Brasil em São Paulo. O evento, que acontece nesta terça e quarta-feiras, será uma ocasião para atrair novos negócios e promover oportunidades de investimentos no país. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti